Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como eu estou fazendo para ganhar 25 mil reais de casa todos os meses. E já vou te adiantar que daqui pra frente é 25 mil reais pra cima, tá certo? Mas fica aí até o final do vídeo pra você entender tudo que eu tô fazendo. E já vou te falar que nessa caminhada, nessa jornada até onde eu cheguei hoje, eu tive muitos erros e acertos. Então eu vou compartilhar com você aqui tudo que eu fiz pra chegar na minha independência financeira. E já te adianto que você pode começar hoje com 50 reais, com 5 reais, não importa. A questão está aqui ó, mudança de hábito na sua vida pra que você sim possa ter mais tempo com a sua família, possa também realizar os seus sonhos e atingir a sua independência financeira. Bom, antes de mais nada eu já quero te falar e te ensinar. Você já ouviu falar sobre o que são proventos? Bom, proventos são benefícios que as empresas distribuem para os seus acionistas, né? Agora se você não conhece eu vou te explicar os principais. O primeiro deles é o dividendo. Os dividendos são pagamentos feitos pelas empresas aos seus acionistas, que representam a distribuição de uma parte do seu lucro líquido. Cada investidora recebe um valor proporcional ao número de ações da companhia que possui. O segundo são os juros sobre capital próprio. O pagamento de juros sobre capital próprio, ou JCP, também são uma maneira das empresas distribuírem parte dos ganhos aos acionistas. Nesse ponto, eles se parecem muito com os dividendos. A principal diferença entre eles é basicamente contábil. Bom, e quando eu descobri que eu poderia investir em ações na Bolsa de Valores em grandes empresas, e até mesmo em fundos imobiliários, e receber proventos por isso, a minha vida mudou completamente. E eu mudei também os meus hábitos. Eu comecei a trabalhar em equilibrar o meu custo, em aumentar a minha margem financeira, para que sobrasse mais dinheiro no final do mês, e que eu pudesse ir investindo nessas empresas. E aí todos os meses eu percebi o quê? Que eu recebia proventos dessas empresas, desses fundos imobiliários, e que aos poucos já começava a mudar a minha vida. Mas vamos lá, vou te explicar de uma maneira bem simples, e vou colocar aqui uma lousa, como se fosse uma escola, tá certo? Para ficar bem claro para você. Lembra que eu te falei que o segredo de uma empresa está no custo? Então é isso aí, vou colocar aqui na lousa, empresa A e empresa B, trazendo esse exemplo para a prática, tá? E serve também para a vida pessoal, de João e Maria, por exemplo. Então, vamos lá, uma empresa A, ela tem aqui um faturamento de R$500, coloca aqui na lousa. A empresa B, ela tem um faturamento de R$800. Observem como o custo é importante. O custo da empresa A está em R$300, tá? O custo da empresa B está em R$600. Percebam que, aqui na lousa, fica claro, se você olhar, você vai falar, de qual empresa você quer ser acionista ou sócio? Poxa, eu quero ser da empresa que fatura mais, R$800. Mas aí a gente tem que entender o quê? Qual é o custo dessa empresa? O custo da empresa A está em R$300, o custo da empresa B está em R$600. Ambas estão lucrando, então, R$200, correto? Se eu te perguntar qual empresa você quer ser sócio, a maior parte das pessoas vai falar que quer ser sócio da de R$800, porque o faturamento brilha o olho. Você fala, pô, ela está faturando mais, então eu quero ser sócio da que fatura mais. Porém, ela também tem um custo elevado. Ambas estão lucrando R$200 num tempo bom, que está dando tudo certo. Agora vamos fazer um cenário contrário, quando as coisas estão difíceis, a inflação está alta, tem pouco crédito no mercado. Então vamos colocar agora numa situação diferente, numa situação de crise, tá? Onde ambas as empresas vão ter o seu faturamento caindo pela metade, ou seja, 50%. Então vamos lá, para a empresa A, ela está faturando metade, então R$250. A empresa B faturando R$400. A empresa B ainda está faturando mais do que a empresa A, correto? Só que os custos a gente não conseguiu cair, porque geralmente esses custos a gente não tem tanta facilidade de cair. Então vamos lá, vamos manter o custo aqui na tela. A empresa A tinha um faturamento de R$250 com um custo de R$300. Ela ficou negativa em R$50. Está numa época difícil para as empresas. A empresa B faturou R$400, mas continua com um custo de R$600. Então olha o que aconteceu. A empresa B ficou com menos R$200 e a empresa A com menos R$50. Então numa época difícil para as empresas, percebam que a empresa A tem um menor prejuízo, ela tem uma maior facilidade de sair de um problema. Agora trazendo esse número para bilhões de reais, vocês imaginam o problemão que a empresa B pode enfrentar aqui numa época de crise. Então quando eu falo que o segredo está no custo, serve tanto para uma empresa como para nós, pessoas físicas também. E é claro que as empresas podem mandar a gente embora, podem reduzir a folha salarial, mas o trabalho e o retrabalho dessa empresa B, no caso, que tem um custo mais elevado, vai ser muito maior do que o da empresa A. Então vamos colocar aqui na lousa agora João e Maria e vamos trazer o mesmo exemplo das empresas. O João hoje ganha R$5.000, tá? E ele gasta R$3.000. A Maria ganha muito mais que o João. A Maria ganha R$15.000 e ela gasta R$13.000. Ambos lucram R$2.000, tá certo? E conseguem investir esses R$2.000 por mês. Mas vamos supor que em caso de perder o emprego, vamos colocar o João e Maria no caso que perderam o emprego. Como é que fica a situação deles? E aí a gente coloca a situação do seguinte, João com zero, Maria com zero. E aí o que acontece? O custo do João hoje é muito menor do que o da Maria. Então a Maria, para conseguir baixar esse custo agora, descer lá do alto para baixar muito, é muito difícil. Claro, se a Maria já tivesse um colchão financeiro muito provento entrando, tá certo? Porque ela investiu muito certinho, isso seria bem redondo para ela agora. Ela não teria tanta dificuldade. Então, olhando o cenário da Maria aqui, o que eu vejo? Que ela ganha R$15.000, ela poderia gastar menos e poderia investir mais, pensando que num futuro próximo ela pode ter uma dor de barriga ou um problema. E isso aí, se a gente pegar R$15.000 para R$13.000, não está muito compatível aqui. Ela teria que diminuir um pouco os seus gastos e juntar mais dinheiro para que lá na frente ela tivesse mais provento sustentando a vida dela. Então, nesse caso que Maria começa a gastar menos, ela ganha R$15.000, mas gasta R$10.000, porque também Maria tem seus sonhos, tem que viver a sua vida, claro, mas ela começa a juntar R$5.000 por mês. Ela vai ter uma velocidade e um recebimento de proventos no curto e médio prazo muito maior. Vamos fazer umas continhas aqui, olha lá. Se a Maria começar a juntar R$5.000 em 12 meses, ela teria R$60.000 aí no final do mês. R$60.000 vezes 10 anos, ela teria R$600.000 fora toda a valorização. Estou fazendo continha de padaria aqui. Fora toda a valorização dela, poderia chegar a muito mais que R$600.000. Mas trazendo para uma conta burra aqui, vamos falar assim, vão dar quase R$6.000 de renda passiva para ela por mês. Claro, se a gente colocasse aqui proventos, possível rentabilidade desse patrimônio, poderia ter o dobro do patrimônio. Poderia ter R$1.200.000, vamos falar assim, pelo menos. O que daria R$12.000 de renda passiva para ela. Ou seja, ela não precisaria se preocupar. Ela poderia perder o emprego e ela teria uma renda passiva segurando todo o sustento dela. Enfim, essa conta serve para quem ganha mais, para quem ganha menos, não importa. Mas o que eu quero que fique claro para você é que o segredo de uma empresa, ou até nós, pessoas físicas, está sim no custo. E eu não estou falando para você que você não tem que viver, que você não tem que viajar, que você não tem que ir no bar com seus amigos, não. Mas você tem que ter uma boa organização financeira e deixar parte do seu faturamento, do seu lucro em investimentos gerando riqueza para você. O dinheiro tem que fazer dinheiro enquanto você dorme. Bom, vamos lá. Agora vamos trazer para a situação pessoal, como eu prometi para você, como eu hoje, estou ganhando R$25.000 de dividendos de casa sem fazer nada. E aí o que eu fiz? Eu tive que viver, claro, alguns anos da minha vida, degraus abaixo aí, para que eu pudesse juntar um patrimônio. Mas vivi bem, realizei bastante meus sonhos, viajei bastante, claro, mas consegui ter cabeça para juntar dinheiro e para investir bem esse dinheiro, onde pudesse me dar uma segurança. Então a questão é fechar um pouquinho a torneira aí no curto prazo, para que num futuro próximo você tenha uma vida muito mais digna e com tranquilidade. Bom, e como eu invisto o meu patrimônio hoje? 30% do meu patrimônio está em ativos nos Estados Unidos. 30% do meu patrimônio está em renda fixa Brasil. Está em ativos ligados ao IPCA, ou pré-fixado, ou até mesmo CDI. 10% do meu patrimônio está em ações aqui no Brasil, boas pagadoras de dividendos em grande maioria. 25% está em fundos imobiliários e 5% está em outros. Pode estar em ouro, pode estar também em criptomoedas. Então esse patrimônio me rendeu cerca de R$25 mil no último mês apenas em proventos, tá? Mas claro que é fácil chegar aqui e falar e não comprovar nada. Trazer aqui um monte de números para você, né? Falando que eu ganho isso, que eu ganho aquilo, mas não comprovar. Então eu entrei aqui no site da B3, né? Que é a empresa que faz toda a administração para nós na Bolsa de Valores e trouxe aqui os proventos pagos pelas ações e pelos fundos imobiliários, tá certo? Então olha aqui, no último mês em agosto de 2024, puxando aqui na B3, eu tive aí um total de R$12.900 pagos de proventos de fundos imobiliários e de ações. Em abril de 2024 eu recebi R$17.000. E aí, poxa André, você vendeu ativos? Não. É porque as ações também, elas não pagam certinho todos os meses. Tem ações que vão pagar trimestral, tem ações que pagam semestral. Diferente dos fundos imobiliários que pagam todos os meses. Então sim, pode ter alguns meses que eu recebi a mais ou a menos. Mas aqui no caso eu estou olhando com vocês o último mês fechado de agosto de 2024, tá? Olhando aqui os produtos de renda fixa, eu abro aqui com vocês o que eu tenho, tá? Mas são vários produtos, eu não vou passar de um em um, tá? Mas percebam que eu tenho vários produtos, né? E com vencimentos distantes. Agora, eu hoje em renda fixa, o que eu faço? Eu invisto em produtos de renda fixa com vencimento de 3, 4 anos. Eu não gosto de produtos com mais de 4 anos, tá? E também não gosto de produtos com menos de 2 anos quando eles estão atrelados a imposto de renda. Porque a gente tem aquela tabela regressiva. Vou deixar aqui na tela pra você. Quanto menos tempo você tem aí um vencimento, você vai pagar mais imposto. Então quando é um produto que tem imposto de renda, por exemplo, como um CDB, eu costumo pegar com mais de 2 anos até 4 anos. Ah, por que não mais de 4 anos, André? Porque eu não sei como vai estar a economia daqui 4, 5 anos. É muito distante pra eu entender se eu tô pegando uma boa taxa ou não. Por exemplo, pode ser que daqui 5 anos a taxa Selic esteja em 18%. Se eu contratar hoje um produto como um CDB prefixado me pagando 12%, pode ser que eu fiz o mau negócio. Então eu não gosto de contratar algo muito longe, tá? Não tem como prever pra onde vai a nossa economia. Fato é que eu diversifico bastante aqui os meus produtos de renda fixa entre inflação, proteção contra inflação, no caso IPCA, pré-fixado e até mesmo pós-fixados que vão acompanhar a nossa taxa CDI ou Selic. Bom, dito isso, como é que eu faço então o acompanhamento de proventos que eu recebi dos produtos de renda fixa? Simplesmente eu pego aqui o total do meu patrimônio, tá certo? Do dia 1 de agosto, por exemplo, menos o que eu tinha no dia 1 de julho. Em setembro eu vou pegar o patrimônio que eu tinha 1 de setembro menos o de 1 de agosto. Um menos o outro é a valorização que eu tive aqui dos meus ativos de renda fixa e que se tornaram proventos através dos juros e rentabilidade que eles estão me dando. Já aqui nos Estados Unidos, vou soltar aqui pra você o videozinho enquanto eu falo aqui na tela, e vou te mostrar na tela aqui da minha corretora lá nos Estados Unidos quanto é que eu recebi nos meus ativos lá nos Estados Unidos, tá? Então eu recebi em agosto do JP Morgan, 84,66 dólares. Vou colocar aqui na tela aproximadamente 465 reais. A Costico, que é uma empresa de varejo nos Estados Unidos, me pagou 14,83 dólares, aproximadamente 82 reais. Tô utilizando aqui um dólar em base de 5,50, tá? A Apple me pagou 19,93 dólares, cerca de 109 reais. O RitO, que é o Realty Income, me pagou 59,79 dólares, dá um total de 329 reais. E a P&G, uma grande empresa, indústria aí de produtos aí, de limpeza e tudo mais, 34,39 dólares, me pagou o total de 192 reais. O que dá um total hoje de 1.177 reais recebidos em proventos lá nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos eu invisto não pensando muito em dividendos, mas sim em proteção e também em crescimento, tá certo? Poderia, claro, fazer que minha carteira me desse ainda mais proventos, tá certo? Só que eu diversifiquei bastante aqui com segurança a minha carteira baseada na minha estratégia. E lembrando que criptomoedas, no caso eu tenho o Bitcoin, eu tenho o Ethereum, eu tenho outras moedas e também o ouro, eles são moedas. Então eles não vão me pagar proventos, por isso que eu não coloquei aqui na conta. Então vamos lá. Total recebido aqui de renda fixa, 9.649 reais. Fundos imobiliários mais as ações, 12.900 reais. Lá no exterior, 1.177 reais, tá certo? Totalizando em agosto, 23.726 reais. Eu não estou considerando na minha rentabilidade a minha reserva de emergência, que também está em renda fixa, tá certo? Mas, claro, tem um valor ali, pelo menos seis meses do meu custo estão ali na minha reserva de emergência, tá? E eu não estou colocando aqui, poderia considerar chegando muito próximo a 25.000 reais. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que primeiro, o segredo está no custo. Você precisa ter um custo equilibrado na sua vida. Você precisa sim aprender a viver um degrau abaixo. Não adianta você ganhar 2.000 reais e gastar 2.000 reais. Ah, André, mas aí é muito fácil você falar. Não, meu amigo, eu também já estive na sua pele, eu também já fui estagiário, e mesmo assim eu juntava dinheiro, tá? Caso você tenha um custo que você entenda que não dá para diminuir, e não tem como diminuir mesmo, né? Mas vai lá e dá uma olhadinha no seu cartão de crédito, se não tem Netflix, Amazon, Disney, um monte de streaming que você não faz uso, entre outras coisas que você pode começar a economizar. Beleza, já fez esse serviço? Então pensa numa renda extra. O que você pode fazer de renda extra? Umas horas extras no seu trabalho, ou, por exemplo, começar a ganhar dinheiro com algo que você possa ensinar alguém pela internet. Tem muita coisa que dá para a gente fazer de renda extra. Inclusive vender roupas que você não está usando, ou, por exemplo, o João, teu amigo, você sabe que ele tem um monte de tranqueira na casa dele, e ele não, ele é preguiçoso, ele não quer vender. Pega você e fala, João, vamos dividir aí, eu vendo para você, você me dá metade do dinheiro, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Fato é que você precisa começar a aumentar os seus aportes, aumentar os seus investimentos, para que lá na frente você tenha uma vida muito mais digna e com qualidade, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de apertar o botãozinho de curtir, que me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.